Hoje o meu trabalho, o meu grande desafio aos 53 anos é trabalhar no setor 1,5 e o setor 2,5. Você acabou de falar, política pública é o primeiro setor, ponto gov, para quem está acompanhando, quem é do mundo digital. A política empresarial é ponto com. Então, entre o primeiro setor e o segundo, tem um setor ali no meio chamado setor 1,5, que a gente brinca carosamente. Os desafios são muito grandes. A gente tem hoje uma mudança de velocidade de resposta. Com o mundo digital, o que os governos precisam fazer é melhorar a sua velocidade de resposta. Ele tem dados tabulados, tem informações, tem pesquisa, tem tudo para que... Sabem todas as vulnerabilidades dessa grande centopeia. Eu falo que o governo é uma grande centopeia, cheia de calcanhares de Aquiles, cheio de vicissitudes, de competências, mas cheio de falhas. Então, a consertação, como você mexer nessas falhas, é quando você potencializa e implementa de verdade uma relação ética, uma relação justa com o primeiro setor e que a sociedade, o terceiro setor, a sociedade civil, perceba a dimensão de onde o dinheiro dos seus tributos, impostos recolhidos, estão voltando. O que está faltando no Brasil é exatamente isso. As pessoas estão pagando os seus tributos e elas falam, cadê, onde é que está o serviço que eu preciso? É só isso que tem para me oferecer? Então, a função do Estado dentro desse mundo globalizado, desse mundo da economia, é uma função de equilíbrio dinâmico. Se você tiver... como é que você tem um bom Estado? Quando você tem boas empresas recolhendo tributos. E como é que você tem um Estado assertivo, quando ele mostra para o setor produtivo que ele está fazendo a sua parte? Obras de infraestrutura, dialogando. Mas a gente está num momento bem diferente dessa relação da sociedade com o ambiente. Num determinado momento, era uma chamada de atenção, apontar os problemas. Isso já foi feito. Hoje a gente continua chamando a atenção. A gente está finalizando a Semana Mundial do Meio Ambiente. Começou no dia 4, foi até ontem, no dia 9. Mostrando para a sociedade que uma das grandes lutas para o mundo é a retirada de plástico, a diminuição dos plásticos para o ambiente natural. Então, a gente tem hoje uma série de legislações acontecendo. A indústria plástica cresceu nos últimos 100 anos, ou seja, não existia plástico há 100 anos. E hoje o efeito danoso dessa facilidade para a sociedade vai ter que ser substituído, vai ter que mudar a sua lógica. Não dá hoje para você discutir esses novos caminhos sem levar em conta toda a produção intelectual do conhecimento científico, que é desde a arte de engenharia, a arte como resistência para mostrar uma atenção das coisas. Então, ou seja, se você me mostrar um caminho melhor do que a arte, junto com a ciência, para sensibilizar a sociedade, e aí sim a gente produzir, tanto é que eu tirei até a palavra educação de propósito, mas de aprendizagem. A aprendizagem não pressupõe uma educação formal. Você aprende quando você convive com a tua avó, quando você vai visitar alguém no interior e você vê um hábito daquela região. Então, essa formação do cidadão de uma maneira holística, de uma maneira integrada, a gente vai estar preparando pessoas diferentes para esse planeta em transformação, não preparando só o planeta. Ou seja, as pessoas que estão aqui, e o paradoxo, o grande paradoxo da humanidade é o planeta está doente e os seres humanos vivem mais tempo. Então, esse é um dos paradoxos que a gente vai conversar hoje aqui nessa fala boa com advogados interessados que vieram conversar um pouquinho sobre parceria público-privada, que é objeto desse seminário.